E hoje é dia de responder perguntinha sobre Malta e sobre a nossa vida. Solta a vinheta. Oi, eu sou a Luísa. E eu sou o Rafael. E aqui nesse canal a gente divide todas as nossas experiências de viagens e trabalho morando fora do Brasil. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E deixa um like também antes de começar, porque depois você vai gostar e vai esquecer de deixar o like, cara. E esse vídeo não vai ser entregue pra todas as pessoas que precisam dele. Então, cara, a moral do vídeo de hoje é... Responder perguntas. A gente tá cheio de perguntas aqui pra responder, que a gente colocou na nossa caixinha lá no Instagram. Se você também não segue a gente no Instagram, vai lá. É uma ótima oportunidade pra você seguir. A gente pede desculpa porque dessa vez essa caixinha a gente não respondeu lá no Instagram. É. Justamente pra salvar as perguntas e poder fazer um vídeo mais longo e tal, podendo dar o nosso ponto de vista sobre as diferentes perguntas. É, então foi uma caixinha que a gente abriu e nunca respondeu elas por lá. Mas aqui agora vamos lá. A primeira é... Cara, temos muitos vídeos falando sobre o assunto, né? Em especial o custo de vida, né? Então, eu acho que pra você ter uma base, assim, em relação ao custo de vida aqui na ilha, é melhor você ir nesses vídeos e olhar calmamente pra ele, já que você vai se mudar, vai morar aqui, né, cara? Eu acho que você precisa realmente, tipo, dedicar um tempo grande, assim, pra você estar por dentro de como é o custo de vida aqui, né? Mas falando números, assim, direto ao ponto, né? É claro que sempre pode variar. O salário mínimo não pode variar, mas enfim, o salário pode variar. O salário mínimo é 770 euros líquido mensal. O médio vai pra uma média de 1.200 e o custo de vida, o nosso custo de vida é na faixa dos 900. Então, pra você ter uma noção, só que se você quiser ir mais a fundo, preço de cada coisa, preço de mercado, preço de aluguel, não sei o que lá, a gente tem mais de 90 vídeos sobre Malta aqui, com vários preços, várias informações diferentes. Mas, cara, de uma maneira resumida, tipo, se você viver com o salário mínimo aqui, vai ser uma vida bem apertada. Você vai conseguir pagar todas as suas contas e tal, mas você vai realmente só viver uma vida bem apertada. Vai ser difícil pra você juntar um dinheiro, poder, tipo, gastar com essas coisas pessoais, tipo, uma roupa que você curte e tal, poder viajar. Mas é possível viver, mas já com o salário médio, a gente já acha que é, tipo, muito bom o salário aqui, né? A gente tem um vídeo que é o nosso custo de vida versus nosso salário nos três primeiros cenários que a gente teve aqui em Malta. Assiste esse vídeo, que esse vídeo vai responder muitas dúvidas. Cara, a gente descobriu isso através de um conhecido que a gente conheceu pelo canal, pelo canal não, pelo Instagram, que acabou vindo pra Malta como o Keyway Tester. Então, sim, existem, sim, muitas vagas, né? Porque, na maioria dos casos, os desenvolvedores, eles não querem essas vagas, só pra quem não tem noção nenhuma, cara. Isso é uma vaga de TI, né? Que é especial pro público de quem tem, realmente, conhecimento de TI. Mas é uma, tipo assim, um cargo inferior a ser desenvolvedor, mas que ainda assim é um cargo muito bom. E a média salarial, eu pesquisei em dois sites, se eu não me engano. Tá na faixa dos 50 mil euros ano. Eu pesquisei em dois sites, cara. Um tava dizendo que era de 32 mil anual. Mas tá escrito USD. É, não, de dólares, né? Esse site, qual é o nome do site que eu tinha botado? Pilot.co. É, e o outro tava dizendo que é... Salary Expert, tava 50 mil euros ano. 50 mil euros ano. Então, tipo, e ao falar por essa pessoa que eu conheço, dá pra dizer que o salário tá entre essa média mesmo. Tipo, uma média muito boa pra malta, cara. Mas, gente, isso é média, tá bom? É média, não significa que não tem opções menores. Inclusive, conhecemos umas pessoas que trabalham nisso e já ouvimos propostas de 30 mil, por exemplo. Mas aí, a pessoa com cargo júnior, sem experiência, etc. Então, assim, a média é 50 mil, mas você pode receber uma proposta de 30 com uma proposta de 70. Mas é legal você saber, porque daí você consegue negociar com eles também. Às vezes, eles te dão uma proposta mais baixa pra ver se você vai aceitar, você pode pedir mais e tal. Acho que, estando dentro dessa faixa, variando com a sua experiência, acho que é um valor aceitável, entendeu? Pra você pedir. Outro detalhe é que é uma vaga que rola muito visto de trabalho pra quem não tem passaporte, já que eles precisam muito. É, ter ido de uma maneira geral, né, gente? Tipo, é mais fácil de conseguir visto de trabalho. A próxima pergunta é... Tem trabalho de construção civil aí? Tipo de ajudante de pedreiro ou de pedreiro mesmo? É, e salário ele perguntou ou não? Não tinha... Ah, enfim, mas eu peguei o salário, por isso que eu tô na dúvida. Não. É, mas cara, assim, tem muita obra em Malta, muito, então tipo assim, esse serviço deve ter muita, que a gente realmente não conhece pessoas que trabalham com isso, pra poder dar uma visão mais realista, assim, do cenário, né? O que a gente sabe são rumores, e aí nós temos opiniões diferentes, inclusive, eu e a Luísa, mas pelo que eu pesquisei na internet também, nesse mesmo site do outro, né, que é o... Salário Expert. É, diz que a média salarial é de mais ou menos... 19 a 20 mil euros ano. É, que dá mais ou menos 10 euros por hora de trabalho, né? Não, isso é um fato, né, tipo, é o que tá falando tudo, mas a minha opinião é que assim, quando a gente vai pra fora do Brasil, a gente se vê muito indo pra essa área de obra, né? Como eu falei já muitas vezes, se você não me conhece, eu já trabalhei até em obra na Austrália, então a gente vê que existem muitas oportunidades no Canadá, na Austrália, na Irlanda, enfim. E aqui em Malta a gente acaba não conhecendo brasileiros que vão trabalhar na obra. É diferente, entendeu? As pessoas acabam indo pra outros meios, como por exemplo o iGaming, por oportunidade mesmo. Mas existe sim, a minha opinião só é diferente nisso, entendeu? A gente não vê tanto quanto na Austrália, por exemplo, todo mundo trabalha na obra na Austrália, entendeu? Eu acho que é muito por questão de salário, porque beleza, 10 euros a hora, mas assim, no iGaming às vezes você vai pra 12, 15, 16, entendeu? É, só que a obra é uma coisa mais porta de entrada, pra quem tá aprendendo inglês e tal, normalmente vai pra essa opção, porque paga melhor do que tipo assim, num restaurante e tal. E eu acho que aqui segue mais ou menos a mesma coisa, tipo, paga um pouco mais, porque senão ninguém ia trabalhar na obra, porque o trabalho é muito pesado, né, cara? E só um PS sobre Malta, cara, eu não vejo que a segurança do trabalho é muito forte na obra. Eu ia falar isso agora. Mano, se você vai trabalhar com isso, cara, toma muito cuidado, porque minha impressão é que não é muito seguro, sabe? É, você vê uma galera se arriscando muito, assim, nos guindaches da vida. Não sei, velho. E eu acho que essa mesma coisa, tanto a questão de segurança quanto a questão do salário, se aplica para delivery. Você não vê brasileiros trabalhando como delivery de comida, né? A gente também trabalhou muito na Austrália. Era muito comum, todo mundo que você encontra brasileiro trabalhando nisso. E aqui a gente não vê, a gente nunca conheceu, inclusive se você conhece um, fala pra falar com a gente, pra gente tirar umas dúvidas e poder trazer pra cá. Mas eu acho que é mais isso mesmo, essa questão, né? As pessoas acabam indo pra outras oportunidades. Mas eu acredito que o salário seja mais ou menos esse mesmo. Tipo, variando, claro, dessa experiência. Porque ali, no caso, nessa pergunta, você falou, tipo, ajudante pedreiro e pedreiro. Cara, o salário vai ser diferente. Se você não sabe nada sobre obra, você vai conseguir um salário menor. Já se você já sabe sentar um tijolo, sabe? Fazer todas as paradas, você vai conseguir salários melhores. Próxima pergunta, melhores meses para viajar e estudar em Malta? Cara, esse é bem específico sobre, tipo, viajar e estudar. Na minha opinião, pra viajar, se você vem a turismo, os melhores meses são entre maio e outubro, eu botaria outubro também. Que já é um mês, tipo, maio, que é um pouco mais fresquinho, não é mais tão calor. Mas são meses muito bons, cara. Você vai conseguir pegar uma praia e tal. Até assim, pra ser bem honesto, tipo, mais no final de outubro e no início de maio, a praia já não vai estar tão calor pra você pegar, né? Eu acho que pra viajar, turismo, eu incluiria metade de maio até metade de junho, fim de junho. E aí eu pularia julho e agosto e viria entre setembro e metade de outubro. Por quê? É mais barato e tem menos gente e o clima tá bom pra ir pra praia, entendeu? Agora nesse pico julho e agosto é mais caro e é muito lotado. É muito calor também. Isso pensando no turismo, né? Agora, pra estudar e trabalhar, eu acho que qualquer mês é bom. Se você quer ficar um ano, por exemplo, cara, você vai aproveitar todas as estações, entendeu? Cara, eu acho que é o único lado ruim, se você vem pra estudar, digamos assim, em três meses, cara. Se você vier no inverno, tipo assim, vai ser ótimo pra você estudar. Vai ser normal estudar. O grande problema é que você não vai curtir, tipo, a melhor parte de Malta, que são as praias, né, cara? Então, realmente, vai ser difícil você mergulhar. Vão ter dias ensolarados pra você passear, tirar fotos legais, mas mergulhar vai ficar complicado. Isso pensando se você vai realmente passar três meses. Eu acho que o cenário ideal pra quem quer passar três meses e ir embora é vir, tipo, abril, maio, junho, maio, junho, julho, enfim, tipo, agosto, setembro, outubro, sabe? É nesse, pegar assim, esse um mês desse pico de junho, julho e agosto, ou antes ou depois. Próxima pergunta. O que o pessoal que tá pensando em vir para Malta imagina sobre a ilha? Cara, é difícil, é uma pergunta de imaginação, né, cara? Eu imagino mais ou menos como eu imaginava. Eu imaginava uma coisa paradisíaca, sabe? Uma coisa, tipo, sem problemas. Uma coisa, tipo assim, uma beleza natural, tipo assim, indiscutível, assim, e tal. E quando a gente chegou aqui foi diferente. Então, eu imagino que uma pessoa que tá vindo pra cá pensa parecido. Cara, eu imagino, eu vou falar uma coisa nada a ver também, porque eu nunca fui pra lá, mas eu imagino que eu imaginava que Malta era, tipo, uma Ibiza. Eu nunca fui pra Ibiza, mas eu tenho essa percepção. Que é assim, ah, uma ilha paradisíaca, festas e, tipo, um ambiente legal, um ambiente do pessoal, todo mundo num filme. É essa vibe, é isso que eu acho que muitas pessoas imaginam. Pessoas do mundo inteiro e tal. O que, em partes, é verdade, mas tem um lado negativo todo que a gente acaba, tipo, escondendo no nosso imaginário. É fácil se locomover de transporte público? Cara, depende da sua perspectiva, depende de várias coisas. Na nossa opinião, é fácil, mas é, tipo assim, nem sempre é muito confortável, sabe? Porque as ruas são tudo tortas e tal. Tem uma questão do horário também que não é tão respeitado. Então, assim, cara, eu botaria nota 5, assim, no transporte, na minha opinião, de vivência que eu tive, né, no Brasil, na Austrália e tal, e aqui em Malta. Eu botaria nota 5, assim. É, eu também acho, eu acho que, assim, fácil no sentido de que, assim, primeiro que é gratuito pra residente, segundo que todo canto tem um ponto de ônibus. É muito fácil, você nunca vai ficar longe no ponto de ônibus. Isso é fácil, mas o difícil é, se você nunca sabe a hora que vai passar. Então, se você depende pra uma entrevista, pra um emprego, que você depende de chegar no horário pra bater ponto e tal, isso pode te comprometer. E tem a questão das ruas serem muito tortas, assim, e você ficar meio tonto, sabe? É, tem pessoas que ficam enjoadas. Tipo, a Luísa fica enjoada sempre que a gente vai dar a volta de ônibus, cara. Eu sinto no negócio, fica assim, já acho que eu vou vomitar, sabe? É, então, assim, na nossa vida, na verdade, a gente evita o máximo pegar o transporte público, porque não é agradável, na nossa opinião. Mas a gente também conversa com muitas pessoas que vivem de transporte público e não reclamam, cara. Então, por isso que é bom pesar os dois lados, né? Eu acho que tem a ver com a próxima pergunta, até, na verdade, que é sobre transporte também, se não me engano. Não, a próxima pergunta é, vocês têm alguma dica para o intercâmbio em Malta? Ah, tá, mas eu não tenho outra pergunta sobre transporte. Deve vir, mas vamos continuar, senão depois vai... Vocês têm dica para o intercâmbio em Malta? Ó, o nosso, como eu falei também, a gente tem mais de 90 vídeos já, a gente tá indo para quase 100, senão passou de 100 vídeos sobre Malta, exclusivamente. O nosso canal tem mais de 200, mas 100 são sobre Malta. Então, assim, é óbvio que a gente fala muito sobre vida fora, sobre morar em Malta, sobre a nossa vida. É óbvio que também a gente fala muito sobre o iGaming, porque essa é a nossa realidade. Porque a gente não é um... A gente não é voltado apenas para, assim, um perfil informativo. Nós somos a nossa vida. E a nossa vida tem a ver com as nossas opiniões, a nossa vida, o quanto que a gente gasta, não sei o que lá. Então, assim, aqui você vai achar muita informação sobre intercâmbio, que você consegue tirar nos vídeos, né? Para você ver o que você pode aplicar ou não, que vão te ajudar muito, sabe? Mas é baseado na nossa vida, na nossa opinião, na nossa experiência, enfim. É que, cara, na prática, assim, a gente não fez intercâmbio em Malta. A gente fez intercâmbio na Austrália. Então, assim, o conteúdo do canal, ele não é voltado para intercambistas. Sim. Puramente, né? Puramente, exatamente. Mas não quer dizer que intercambistas não possam aproveitar o nosso conteúdo para quando eles vierem para Malta. É que a gente realmente, tipo assim, acha que a gente não pode falar muito sobre intercâmbio em Malta, porque a gente não fez intercâmbio em Malta. Mas eu acho que, assim, a gente ajuda bastante em questão de preço no mercado, turismo, o que fazer na Blue Lagoon, esse tipo de coisa, conteúdos que se aplica e compra tudo, entendeu? Tem de tudo. Inclusive, tem um vídeo nosso mostrando como é a Club Class, que é uma escola legal, tipo, de inglês, em que você pode, inclusive, morar nela e tal. A gente achou muito interessante, achou legal fazer um vídeo lá. Então, a gente acabou gravando esse vídeo e você pode dar uma olhada se quiser. Inclusive, se você tem contatos também com outras escolas que estão abertas a chamar a gente para fazer um tour, pode falar, fala com a escola, fala com a gente, enfim, que a gente também vai fazer o tour, que a gente gosta. Qual que é a idade de vocês? Eu tenho 31, vou fazer 32, cara. Falta pouco, na real, acho que falta aqui duas semanas para fazer. Quinto! Semana que vem, lindo. Uma semana, então. Falta menos ainda de uma semana? Que dia é hoje? Falta menos? Não, falta mais de uma semana. Falta duas semanas, mano. A gente parou para olhar o calendário e sim, o aniversário dele na semana que vem. Mas, quando você estiver vendo esse vídeo... É, eu já vou estar com 32, então, cara, posso... Tenho 32 anos. E eu tenho 27, quando você estiver vendo esse vídeo, ainda teria 27. Mas eu faço 28 esse ano também. O transporte público... Ah, o do transporte público está aqui. O transporte público funciona bem de manhã nas áreas de Suíque, Guizira e Sanguã? Cara, na minha experiência, o transporte público não funciona tão bem caso você tenha, tipo assim, uma hora marcada. Por exemplo, você vai trabalhar, tem que estar sete horas no trabalho. Eu prefiro não confiar no transporte público, principalmente numa distância que nem essa, que é muito curto, cara. Tipo, daqui de casa, que é em Guizira até Sanguã, dá, tipo, 25 minutos a pé. Então, eu iria a pé, cara. Porque se eu for depender do ônibus, às vezes vai demorar mais, velho. É, não é exatamente isso. Eu não tenho muito o que acrescentar. Como é para vocês conciliar a vida e as redes sociais? Afinal, vocês ainda trabalham. Momento terapia. É, mano, é difícil, velho. É bem difícil, tipo... Eu acho que é muita dedicação, tá ligado? Quando você termina o trabalho, você tem que estar muito motivado a fazer esse negócio de rede social, porque se você não tiver, você vai pirar, cara. Porque é muito trabalho mesmo. É, por exemplo, hoje mesmo, eu acabei de terminar de trabalhar e agora a gente está gravando esse primeiro vídeo, a gente pretende gravar dois ou três, se possível. Então, assim, realmente você trabalha, termina de trabalhar e continua trabalhando. É muita transpiração, mano. Você tem que ter muita dedicação, muita... E ser bem organizado também para poder cumprir as... Porque, cara, no início parece que é uma brincadeira, sabe? Mas, na verdade, tem todo um calendário e tal. Então, é uma espécie de trabalho. Não, é um trabalho. É. Não dá para falar que é uma espécie. Não, não, é um trabalho, é um trabalho. Só que é um trabalho que você não está sendo remunerado, né? Pelo menos por enquanto. Então, você acaba não considerando tanto que é um trabalho, você acaba considerando que é um hobby. Mas, de fato, você tem prazo para entregar, tem hora para entregar, tem gente esperando, tem dúvidas para responder. Então, e se você não se comprometer a fazer isso depois do seu trabalho normal, não vai ser feito. Então, você tem que fazer, você tem que ter um calendário para seguir, tem que ter um cronograma, tudo. Eu acho que o mais comum é as pessoas realmente desistirem, cara. Porque realmente é muito esforço para pouco retorno no curto prazo, entendeu? Eu acho que é uma coisa que você precisa insistir por muito tempo. Essas horas extras de trabalho que não são remuneradas para um dia você poder ter alguma recompensa, sabe? Algum retorno em relação a isso. A gente mesmo no começo desistiu, né? A gente parou. Tipo, a gente começou a postar, começou a postar vídeo, fazer vídeo e tal. E aí, eu acho que depois de quatro meses a gente desistiu. Ficou seis meses. E depois de seis meses a gente decidiu voltar. É, porque a gente descobriu um outro retorno que existe. Tipo, que é o retorno pessoal, cara. De você estar realmente auxiliando, ajudando a vida de outras pessoas. E isso é um retorno que, tipo, é maior do que o dinheiro. Então, foi isso que nos remotivou a continuar. E aí, agora a gente está até começando a pegar o dinheiro também. Então, está começando a ficar legal. Mas a gente começou agora. Então, mas é muito cansativo. E é uma coisa, assim, que você abre mão de muita coisa, assim. Tipo, a gente abre mão de muitas, muitas vezes. É, vida social, várias coisas. Nossos amigos, tipo, a gente vê muito pouco. Duas vezes no mês, entendeu? Então, a gente abre mão de muita coisa. Dias de folga, gente. Descansar, é cabeça. A última vez que a gente teve folga de verdade, às vezes é assim, uma vez no mês que a gente tem folga de verdade. Que a gente não faz nada. Mas é, a gente gosta. E assim, como a gente faz pra conciliar, a gente não faz. A gente faz tudo junto mesmo, na loucura. Enfim, próxima pergunta. Intercâmbio, eu só posso trabalhar 20 horas. Em casal, conseguimos nos virar com esse salário? Cara, eu acho que se você, nessa situação, tipo assim, se você vier sem dinheiro do Brasil, você não vai conseguir, cara. Porque é só você parar pra pensar, cara. O salário mínimo aqui é 5 euros a hora. Então, se você vem pra fazer intercâmbio, eu já penso que você, teoricamente, não sabe falar inglês. Então, você vai ganhar praticamente certo, você vai ganhar o salário mínimo. Se trabalhar 20 horas semanais, você vai ganhar 100 euros por semana. 400 euros no mês. Isso, infelizmente, não é o suficiente pra pagar as contas de uma pessoa só. É, o casal vai estar ganhando 20 horas semanais na média dos 800 juntos. É, aí vai ficar bem apertado. O ideal era que, tipo, no mínimo, os dois juntos ganhassem o dobro disso, entendeu? É, se os dois ganharem 800, dá pra viver. É óbvio que volta lá no começo que a gente falou. Sobre o salário mínimo e tal. Você vive com o salário mínimo, mas você não tem luxo. Mas dá pra você viver e você fazer o intercâmbio e aprender inglês. Agora, com 800 pro casal, 400 por pessoa, que se você não tiver nenhum dinheiro pra você trazer junto, é muito difícil. O que a gente recomenda, realmente, é você juntar um dinheiro pra você vir preparado pra esse início, que é difícil. E aí, depois, você procurar um emprego que te dê o visto de trabalho. E aí, você consegue trabalhar full time, né? 40 horas. Ou, realmente, vir pra fazer intercâmbio só pra aprender inglês, gente. Pra preparar todo o dinheiro pra determinado período que você vai ficar aqui e tal. E aí, se você conseguir trabalhar, o que ganhar é lucro, né? É, o que você ganhar, você complementa aí, no caso, esse gasto que você ia ter, né? É. Como funciona a CNH brasileira em Malta para quem é residente não europeu? Ah, é, cara. Então, eu pesquisei na lei lá no site que chama Transporte Malta, se eu não me engano. Ponto Malta. Então, tipo, é o site do governo mesmo. E a sua carteira de habilitação é válida até 12 meses a partir da data que você entrou no país. Então, digamos que, sei lá, você foi carimbado no dia 1 de janeiro. O seu documento do Brasil vai ser válido por 12 meses a partir dessa data. Depois disso, você precisa tirar uma carteira local. E aí, tem uma série de regras, cara. Na verdade, assim, se você tem a sua carteira... Isso aí é complementar, no caso. Mas se você tirou uma carteira, tipo, do Reino Unido, ou da Austrália, e de alguns outros países, você consegue simplesmente só, tipo, trazer ela pra Malta. Fazer um processo burocrático lá pra ela ficar válida aqui em Malta. Mas se você veio com a carteira do Brasil, você vai ter que tirar uma carteira em Malta mesmo. Ou na União Europeia, enfim. Próxima. Sabe-se para trabalhar como personal aí, precisa de algum tipo de licença ou algo assim? Cara, eu não sei, mano. A gente não sabe. Sinceramente, eu não sei. E a gente acha que não, na verdade. Eu acho que não, sinceramente, porque eu vejo, tipo, profissionais de todos os países trabalhando na academia. E aqui não tem Malta, que nem a gente falou da obra, que é uma coisa meio não segura. A gente vê que não tem tanta burocracia pra esse tipo de... Pra esse trabalho, sabe? De ter que ter licença, não sei o que lá. Mas caso você precise de uma licença, eu... Tipo, minha dedução é de que seja simples de você tirar. Não seja uma coisa tão burocrática, tão difícil, sabe? Próxima pergunta. Contratam portugueses mesmo quando o anúncio diz Português Brasil? Eu não conheço ninguém, mano. Você conhece? Algum português trabalhando pro mercado brasileiro? Sim, eu conheço. Ah, você conhece? Sim, na Léo tem. Portuguesa? Sim. Tem uma italiana trabalhando no CS brasileiro e tem um português trabalhando como Marketing Manager Brasil. Ah, é? É. Bom, enfim. Então, é... E no CS brasileiro tem uma italiana que ela falou, aprendeu português, assim, tipo, e trabalha no CS. Ah, não sabia, não sabia. Então, sim. Eu não conhecia ninguém. É... Tem essa possibilidade. Assim como é o inverso, né? No CS português, é... Português de Portugal aplicar um brasileiro. Também existe. E tem essa possibilidade. É realmente você arriscar, cara. Eu acho que tem que arriscar as duas. É óbvio que vai ter empresa que vai falar, assim, não, a gente precisa do sotaque do país. É, cara, o que eu ia falar que é pra não iludir, tipo, por mais que tenha, tipo, assim, pensa assim, cara, se tiver aplicando pra vaga você português versus um brasileiro e o mercado for o mercado brasileiro, é bem provável que eles deem preferência pra quem fala o português do Brasil, né? E o mesmo... Assim como vice-versa. Mas o que a gente sabe é que, tipo, pro mercado português, os brasileiros acabam ganhando muitas vagas porque falta realmente portugueses pra trabalhar. Tem muito mais brasileiros aqui do que portugueses. A comunidade brasileira é maior do que de português. Mas tem essa possibilidade, sim, é. Afinal de contas, é a mesma língua, né, gente? Muda, tipo, uma coisa ou outra, mas... É, é claro que você tem que se adaptar. Tanto o brasileiro com o português de Portugal, como ao contrário. Você vai ter que se adaptar com algumas gírias, com alguma maneira de falar com o cliente e tal, que os portugueses de Portugal são mais formais no chat, os brasileiros, eles são mais informais. Então, isso você vai se adaptando, mas é possível. Qual é a realidade para quem pensa em trabalhar com a música em Malta? Ruas, bares, dar aula e etc? Cara, eu acho que é boa. Principalmente, tipo assim, questão de pubs e tal. Porque realmente tem muita atividade noturna, tem vários pubs. Tipo, os pubs estão sempre lotados em todo lugar que a gente vai. A gente não conhece muito bem esse mundo, porque a gente sabe, por exemplo, do Salsis Sama, né, que é um restaurante brasileiro que tem aqui. E a gente sabe que tem músicos brasileiros trabalhando lá. Quanto eles ganham e tal, a gente não sabe. Mas, tipo assim, a gente sabe que tem trabalho pra eles toda hora. Porque toda hora eu vejo, tipo, ah, fulano vai tocar lá e troca, assim, sabe? Música de rua, eu não reparo muito aqui em Malta. Até esses dias eu vi uma cantora cantando na rua, mas não é muito comum, cara. Tem mais em Valeta mesmo, né, no Centrinho de Valeta ali. É, no Centro de Valeta tem, mas não é tão comum. Não sei se não é hábito das pessoas. Porque tem uma outra coisa que diz que é proibido você pedir esmola. Então, tipo, eu não sei se isso dá de encontro. Óbvio que músico não tá pedindo esmola, né? Ele tá só pegando uma retribuição pelo próprio trabalho dele. Então, mas eu não sei se é isso que faz com que tenham menos músicos de rua e tal. Porque talvez eles não tenham a cultura de vir aqui, né? Eu acho que às vezes se o Maltês, ele cresceu com a cultura de que ele não pode dar esmola, ele talvez tenha a cultura de que ele não pode dar o dinheiro, entendeu? Mesmo que ele esteja, na verdade, apreciando um trabalho, sabe? Eu não sei, é só uma suposição. E sobre... Que hora é a outra? Tinha uma outra dúvida. Ruas, bares e dar aulas. Ah, sobre dar aula, cara, é mesmo... Tipo, é boca a boca. É tipo o que a gente fala sobre a área de beleza também. Tipo, eu acho que tem muito mercado, só que você precisa construir essa clientela, né? Fazer um boca a boca bem feito e tal, que vão começar a vir alunos, na minha opinião. Próximo, posso chegar aí com visto de turista, arrumar trabalho e mudar de visto? Pode. Sim, pode. E a gente tem uma playlist que é escrito visto de trabalho em Malta. E tem vários vídeos sobre isso, você pode ir lá ver, mas sim, você pode. É, tem inclusive experiência de pessoas que fizeram exatamente isso. Entraram com visto de turista e migraram para o visto de trabalho. Melhores bairros para morar e fazer as coisas a pé. Xira, Slima, San Julians. San Julians, talvez até Suí e lá. Sanguã. Sanguã, que você consegue estar próximo de San Julians. Você consegue, tipo assim, numa distância de 30 minutos chegar a Slima e tal. Eu acho que são ideais. Se você tiver uma distância de 30 minutos de Slima, cara, eu acho que você está numa localização ideal, tipo, para fazer tudo a pé. Porque realmente tudo meio que acontece aqui. E detalhe, não é bairro, é cidade. A cidade, é, gente. Para mim é um bairro, né, cara? Não adianta. A próxima é, a saúde pública funciona? Já precisou? Sim, já precisei, já usei, funciona. Nunca tive problemas, assim, grandiosos. O máximo que eu tive de problema foi demora, coisas do tipo, né? Ou talvez até ter um atendimento ruim em algum médico, mas assim, nada tão fora da curva. Os atendimentos que eu tive, no geral, foram todos bons. Mas tem gente que reclama, gente. Tem gente que reclama bastante, tipo assim, que você chega, sei lá, morrendo de dor e tal. Chega lá e os caras te dão um Panadol e mandam tu ir para casa, tá ligado? Sim, isso acontece muito. Eles têm a mania de dar Panadol para tudo, sabe? Mas... O que a gente pode dizer é que funciona. Tipo, na medida do possível funciona. Cara, na verdade, na sua experiência, né? Porque eu nunca usei, gente. Mas a gente já foi com a Luiz e tal. Na nossa experiência, a gente achou muito bom, na real. Principalmente considerando que é um serviço público, né, cara? Próxima pergunta. Como funciona a academia por aí? Cara, esse vídeo... A Luiz, isso aí dá uma discussão entre a gente. A Luiz quer fazer um vídeo de como é a academia aqui em Malta e quer mostrar, tipo, no vídeo. Então, se você gosta... Gente, eu peço para o Rafael para a gente fazer esse vídeo toda vez. Eu quero fazer um vídeo mostrando, tipo, rapidinho, tipo, um Reels. E quero fazer um tour completo no YouTube. E o Rafael fala que não dá um vídeo. Então, olha só. Eu acho que não dá, mano. Se você acha que dá um vídeo, você tem curiosidade, comenta aqui e vamos para o meu time, por favor. É que, cara, não é só isso, mano. Na real, eu acho assim, cara, que a academia é um lugar que tem muita gente. Tipo, que as pessoas... É chato, entendeu? Você ficar com uma câmera filmando, tipo, as pessoas e tal. Ah, mas não é as pessoas, a gente, né? Ah, mas filma as pessoas, mano. Você pega uma câmera e fica lá, tipo, botando na cara das pessoas que estão lá com, sei lá, com o rabo para cima fazendo... Enfim, sobre a academia. Entendeu? É tudo essa coisa aí. Mas, enfim, gente. Academia, cara, a única diferença que eu noto daqui para o Brasil é que não tem instrutor, tipo, com o preço que você paga da academia. Então, ou você é uma pessoa que já sabe treinar e tal, não vai precisar de instrução particular para você aprender, ou você vai ter que pagar um personal trainer além da academia, a parte, né? No caso, para poder ensinar você a treinar. Sim. E essa, para mim, é a principal diferença que acaba se tornando mais caro caso você precise de um personal trainer. Sim. Mas o preço, em média, cara, ele é mais ou menos uns 60 euros por mês, até a Luísa receber o quê? É, essa semana mandaram para a gente que aumentou o preço, que o menino foi lá ver e estava 70, mas eu não sei. Mas é mais ou menos o preço médio, tipo, de todas as academias em Malta, tipo, algo entre 55 e 70 euros por mês. Só que aí, caso você faça um plano trimestral, um plano semestral, um plano anual, vai diminuindo o preço. Por exemplo, eu paguei o plano anual e dá mais ou menos 33 euros por mês para mim. Deu 365 euros, tipo, todo ano, se eu não me engano. E aí, deu mais ou menos 33 euros por mês a mensalidade. Não é nada barato, na verdade, na minha opinião, a academia em Malta... É bem caro, bem caro. Na Austrália era bem mais barato e o pessoal fala da Irlanda, dos Estados Unidos, que é muito mais barato. E se você precisar de um personal trainer, então, mano, fica bem caro mesmo. E eu, assim, essa academia, pelo menos, uma coisa ruim também que eu acho é que não tem muita variedade, assim. Tem muita variedade ali em Slima e tirando essa região, tipo, aqui na nossa casa, aqui em Zira... É, a minha única opção ali... Eu acho que tem uma de academia, né? Tem outras opções de outras coisas. Tipo, crossfit, tem aqui em volta. Mas a academia só tem uma e é uma opção que eu não gosto, porque eu sinto que o ambiente é um ambiente completamente masculino dessa academia. Então, se eu quero ir pra uma academia com um ambiente mais misto, tem que ir pra Slima. E pra lá, aí fica longe. Aí eu vou acabar não indo, então eu faço em casa. Mas existe, as academias são ok, né? Não, academia é boa, cara. É só essa questão, assim, tem muito, tipo, marombado mesmo. Tipo, é um clima meio, assim, academia pesadão, assim, sabe? Isso é bem daqui, tipo, é a cultura mesmo. Não é só os caras, mano. As mulheres também são, tipo, bato, chega as mulheres... Mas eu acho que é nessa academia mais, assim. Não sei, mano. É a única que eu fui, também, pra, tipo, se eu for em outra, mas, assim, é muita marombice, assim, cara. Sim. Vá umas mulheres russas, tá ligado? Sim. Fazendo umas, cara, uns bagulhos muito pesados, assim, você... Sempre é um frango, mano. Não interessa, você já... Se você é normal e tal, assim, você vai se sentir um frango dentro da academia, que sempre vai ter uma pessoa, tipo, debulhando, botando muito peso, sabe? A gente já respondeu, acho que 20 perguntas. Então, eu tô aqui falando que a gente vai parar esse vídeo por aqui e a gente vai continuar ele. Então, assim, essa semana vai sair dois vídeos de perguntas a continuação, porque a gente tem mais ou menos 35 perguntas pra responder. É, a gente ia terminar todas nesse vídeo, mas, cara, a gente já tá correndo e... Vai ficar muito longo e a gente quer responder as perguntas... Com calma, sabe? Com calma, pra gente não ficar... Tá bom? Então se inscreve no canal, se você não se inscreveu. E daqui... E fica atento no próximo vídeo. É, isso aí. Beijo. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por Querida Criança.